Ele vai ficar um ano sustentando essa dor, assim, com todo o respeito, mas ele pode, assim, ser uma dor, seja um pouco crônica, então assim, ele tem a dor, processo, isso, tem um processo, um período que ele fica com dor, um período que ele fica sem dor, exatamente, ela não te impossibilita de trabalhar, mas na fala dele ele dá a entender que isso foi um limite, ficou, uma tendente, uma linda crônica. O jogador não conhece o Dela Cruz melhor do que ninguém, cai bem no time do Tite? Eu acho que um jogador, a gente falou fora aqui do ar, características diferentes das meias ou pontas que hoje tem o Flamengo, né? Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Vou trazer aqui um corte do Resenha da Rodada, falando do Mengão, mercado da bola do Mengão e também o assunto Gabigol, o Gabigol que deu uma entrevista no Pó de Pá, né? E virou notícia hoje à noite. Vou trazer aqui, então, este corte do programa da ESPN Brasil, Resenha da Rodada, link na descrição como créditos, deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, simbora para o vídeo, vamos lá! O Flamengo pode ser considerado um fake em 2023? Eita! Aí não falando apenas de campeonato brasileiro? Hein, Capil? A campanha, sim, né? Porque você imagina o Flamengo brigando, como aconteceu, o Flamengo em algum momento acreditou que era possível até ser campeão brasileiro, a gente está falando só desse campeonato, né? Fora as questões que aconteceram no ano com o Flamengo de outras competições, mas escolhas erradas também, né, Pli? A gente pode também falar a questão do São Paulo e dos treinadores que o Flamengo teve, que não conseguiram extrair dos jogadores, que não conseguiram fazer o Flamengo jogar em um nível que o torcedor tanto espera. Então foram alguns erros que aconteceram, né, desde o começo do ano, terminando em dezembro com uma campanha que foi totalmente frustrante para o torcedor. Hoje o Gabigol, que não teve um ano de destaque, apesar de ter feito 20 gols, não é um número ruim, mas perto dos melhores números do Gabriel, é um número abaixo, menor do que nas últimas temporadas, foi no Podpá, no podcast, e disse que desde o jogo contra o Awali no Mundial de Clubes, ele vem sofrendo com um problema no adutor, um problema muscular. Foi assim a temporada inteira. É normal isso, Capita? Ô Luiz, o ano todo sofrendo com um problema muscular? Não, não é normal. Isso foi a decisão que ele tomou, porque se estivesse incomodando a ponto de... Impossível você ficar um ano com uma dor. De limitar o seu rendimento, você tem que parar aí. Pua tia, sou? Não é pua tia? Você nem reclama disso, né? Ele fala de um tentão do adutor. Um tentão do adutor. Se está limitando a ponto de baixar o seu rendimento, você tem que saber que você tem que parar. Para tratar, ficar... Mas essa é uma decisão predominantemente do atleta? Com certeza. Quando eu jogava, eu decidi. Não dá para a gente imaginar que um jogador fica... Assim, com todo o respeito ao Gabigol, né? Mas assim, que o jogador ficou um ano todo com uma dor, né? Até porque a gente vê, a gente discute um pouco sobre isso também, sobre o departamento de fisiologia, departamento médico, né? Então, muitas vezes, um jogador fica fora de um jogo, de dois jogos. Aí vem a informação. Não, a gente detectou por um exame que talvez ele poderia ter um tipo de lesão. E aí uma propensão a ter. Uma propensão a ter. E isso tira um jogador do jogo, seja ele qual for. Porque a gente já viu jogadores pequenos, né? Jogadores tecnicamente não tão importantes e como os mais importantes. E aí você imaginar que um jogador do Flamengo, com a estrutura que o Flamengo tem, com todo um departamento, que ele vai ficar um ano sustentando essa dor, assim, com todo o respeito. Mas ele pode, assim, ser uma dor, seja um pouco crônica. Então, assim, ele tem a dor, processo, isso. Tem um processo, um período que ele fica com dor, um período que ele fica sem dor. Você costuma com a dor. Exatamente. Ela não te impossibilita de trabalhar. Mas na fala dele, ele dá a entender que isso foi um limite. É como uma justificativa para o outro. Mas na tendência crônica, a gente já deve no joelho, no tendão. Exatamente. Às vezes aí embaixo da bunda, né? Se o Flamengo fez esse movimento com o Gabigol ali em conjunto ou não, se aconteceu isso mesmo, isso é totalmente prejudicial ao atleta, né? Porque se você tem essa informação, a fisiologia, ela tem uma evolução grande. O departamento médico é possível você recuperar, você parar, você explicar que o jogador precisa de um repouso, de um tratamento. Então, assim, o jogo do Auali foi o quê? Começo do ano. Janeiro? Comecinho do ano. Então, 12 meses, Pliraciné. A gente acostumou a jogar com dor. A gente acostumou a jogar com dor. Acho que todo mundo aqui passou alguns períodos com dor. Mas nada que atrapalhasse o nosso rendimento. Porque a partir do momento que atrapalha o rendimento, os departamentos têm obrigação de tentar controlar isso. Eu acho que a movimentação dele, física, biomecânica, este ano estava diferente. Dá para perceber que ele, sim, não está com mais trabalho na movimentação. Ele disse que não. Não, 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 não. Não é acompanhado ali semanalmente. Eu notei ele com mais trabalho, sim, na movimentação. Talvez tenha algo a ver, alguma técnica crônica. Todos nós já temos técnica crônica. E realmente afeita um pouco essa dor à movimentação. E assim, é uma dor que você não quer parar. Porque se você para, nem sempre garantia de que você vai voltar cerrado, né? E às vezes você continua jogando. Você dá mais riscada. E vai se tratando e some. Um ano em tempo. Então, talvez foi um erro dele, de Flamengo. Eu acho que ele fala, então, até de meio que admitir. Na medida que foi um erro. Talvez, mas faz sentido. Faz sentido para um jogador que é competitivo, que quer jogar. Você tolerar dores e ir com a dor. O que não, depois colocar como justificativo. Aí que está. Eu sempre, como capitã, a veces os médicos falam, você vai chegar com dor. Mas não quero saber. Não reclama. Não reclama. Não quero saber que é uma desculpa para você não rendir, para você perder. Se entrou no campo. Aí está. Aí que está. Só para a gente arrematar rapidinho, porque a gente tem muito assunto para tratar. O tema do dia hoje do Flamengo, além dessa declaração do Gabriel Barbosa, foi de novo o nome do Delacruz forte para reforçar o time em 2024. O Lugano conhece o Delacruz melhor do que ninguém. Cai bem no time do Tite? Eu acho que é um jogador, a gente falou fora de aqui do ar, características diferentes das meias ou pontas que hoje tem o Flamengo, né? Até discutia como encaixaria no time, porque é um meia que não é igual a Caeta, tem outro perfil, muito mais vertical, talvez mais dinâmico, intenso, como ele chama hoje. Um pouco menos mágico e vistoso que o Arrascaeta, só diferente. Tanto no Uruguai quanto no Grêmio, quanto no River, joga como terceiro volante por esquerda, né? No 4-3-3. Ele é este cara aqui que faz esse nexo, né? Vertical, com chegada na área, que traslada muito o balão. Ele joga no Uruguai e o Arrascaeta é reserva do Delacruz. Os dois jogando juntos não há nenhum problema. Eu acho que depende muito do sistema táctico, né? Imagino que num 4-3-1-2, com o Arrascaeta solto, bem como meia, e ele fazendo... Porque ele não é ponta e não é segundo volante. Que eu acho que o Motite joga, né? Ou seja, ele até pode jogar de ponta, mas não é ponta. O Cebolinha vai ser a melhor ponta que ele. Sim. O Bruno Henrique vai ser a melhor ponta que ele. E ele vai ser, talvez, um melhor box-to-box. Não sei que... Não sei se Gerson, mas... Como se fosse... Como se fosse... Então, tem que encaixar. O jogador especificamente que joga muito bem no 4-3-3. Como se... Terceiro homem por fora e faz muito bem. Uruguai é o River. Não sei como o Flamengo encaixaria, né? Voltando ao Brasilegão, eu não vou querer saber. Tá aí, nação! Meus amigos, minhas amigas! Um vídeo curto, um vídeo rápido de informações pra você. O Lugano explicando, né? Que é conterrâneo lá do Arrascaeta, também do De La Cruz, Uruguaios. Explicando como que joga a De La Cruz, cara. Já pensou o De La Cruz e a Arrascaeta jogando juntos pelo Mengão? Rapaz do céu, hein? Os antes vão pirar, galera. Eu tenho certeza. 2024 é o nosso ano de conquistas. Muitas vitórias, muitos títulos virão. Vamos bater recordes. Flamengo montando uma seleção, hein? Vem bons jogadores por aí, cara. É isso aí. Daqui a pouquinho o Flamengo começa a anunciar as contratações. E aí? O que você achou da declaração de Gabigol? Trouxemos aqui eles comentando sobre o que o Gabigol falou no Podipá. Vou trazer vídeos sobre isso aqui no canal, viu? Só estou esperando um pouquinho para poder postar aqui no nosso canal porque eu sei que o Podipá dá strike. É! Tem que esperar um pouco. Muita calma nessa hora. Eu vou soltar o vídeo aqui. Só estou esperando bater as horas que o canal Podipá pede para os criadores de conteúdo respeitarem. Eu respeito, né, cara? Então, é isso aí. Mas eu vou trazer, hein? Gabigol soltou o verbo. Vou trazer aqui. Esclareceu tudo. E falou na lata o que ele acha do que a imprensa fica falando aí dele. Do Corinthians, não sei o quê. Calma, muita calma. Eu vou trazer, tá bom? Eles falando aqui, galera, sobre o que o Gabigol afirmou hoje, né? Que ele jogou parte do ano lesionado, né? Machucado. E ele acabou fazendo a cirurgia agora no finalzinho do ano. Agora no começo do mês de dezembro. Para corrigir um problema que ele tem no tendão do adutor, né? Coisa assim. Então, o Gabigol falou que jogou machucado. Mas, cara, eu acho que o Gabigol deu mole. Eu acho que ele deveria ter feito essa cirurgia lá na data FIFA. O que vocês acham? Lá na primeira data FIFA. Lá no meio do ano. Eu acho que ele vacilou. Mas, tudo bem, já foi, né? É o que o Gabigol falou. Então, a gente está somente repercutindo o que ele falou aqui. Tamo juntos. Antes de sair do vídeo, deixa o like. E o mais importante, cara, ative o sininho. Se você ativar o sininho, é porque você se inscreveu. Então, ative o sininho, marca todas. Para não perder nenhum vídeo de mercado da bola que vai estar arrebentando, tá bom? Muito obrigado e saudações, Ubro Negras. Fui! Fui!